O piso do playground que foi removido já não oferecia mais condições de uso. Teve alguns danos, uma parte que estava soltando, as dilatações soltando também. Era um piso muito bom, macio, próprio para as crianças fazerem sua atividade de lazer aqui, mas não se adaptou ao nosso local aqui, porque são pisos que é mais interno para ser utilizado e ele tem bastante restrições de utilização. Saltos, coisas pontudas não podem adentrar o espaço. E como é um espaço público aberto, isso é naturalmente que as pessoas venham com esses calçados. Então vai ser substituído por um outro piso de borracha, com toda a questão de amortecimento, de impacto, cuidado com as crianças. O secretário disse que a empresa que colocou o piso que foi retirado fará sem custo a colocação do novo, conforme contrato. Depois de tudo removido, será seguido o cronograma para a finalização dos trabalhos. Por esse motivo, o playground ficará fechado. A gente pede essa compreensão de toda a população, que utilize os outros espaços públicos da cidade, que a gente tem, o Largo, as praças da cidade, que tem os outros parquinhos também. E aqui existe sim, tem que remover todo esse piso que está aqui. Pós a remoção, tem que ter pelo menos de 5 a 7 dias de sol para secar bem o piso, para daí quando começar a instalação do novo piso, se instala-se uma tenda e faz um trabalho adequado com o local aqui para ter um produto realmente que aguente bastante tempo. Já o campo sintético ao lado está disponível para uso. A população pode vir e fazer a sua prática esportiva aqui, a única coisa é que o nosso parquinho aqui que vai estar fechado.